Gente, como explicar uma coisa como essa, né? Olha só, uma flor que veio do nada de uma parede. Como é que se explica isso? É difícil, né? Quem foi o polinizador que fez isso? A gente não sabe, né? Mas o que a gente sabe é que muita coisa que não pode se explicar como essa. Tem o papel das abelhas, né? Que fornece as flores por meio da reprodução. Elas espalham o pólen da flor em flor, em um processo chamado de polinização. Sem isso, as plantas não poderiam criar sementes, né? E a borboleta também pode ter sido ela, que ajuda a espalhar a semente e o pólen das flores para que tudo se multiplique em flores de cores belas, né? E o que muitos não têm, o que elas têm? A capacidade de trabalhar para o outro sem sequer ser notada. A capacidade de produzir sem precisar do reconhecimento. A capacidade de fazer a sua parte do mundo apenas cumprindo o papel delas. E nós, será que precisamos delas? E nós, será que foi melhor melhor para o ponto do corpo? Obrigado.